Fala família, tudo bom? Essa semana recebi um vídeo no WhatsApp de alguns inscritos, alguns inscritos me mandaram um vídeo, o mesmo vídeo, sobre uma ideia aí, uma inovação que tiveram de colocar aquele macarrão de piscina dentro do pneu de uma motocicleta, pneu sem câmara, de uma motocicleta de baixa cilindrada, foi o que foi apresentado nesse vídeo, e muitos me perguntaram a minha opinião, queriam saber qual é a minha opinião em relação a isso, e é o seguinte pessoal, vou fazer esse vídeo aqui rápido para dar a minha opinião, eu acho que vale a pena você matar sua curiosidade e gastar dinheiro, e tempo, sendo que um macarrão desse não é nem caro, acho que custa 25 reais, 30 reais no máximo, não é muito caro, mas você vai perder tempo, você vai perder tempo para fazer um experimento desse, que... acho que não vai te levar, vai te levar a lugar nenhum, porquê? Um macarrão desse é feito de polietileno, certo? Que é um composto atóxico, inclusive esse polietileno aí se faz EVA, esses emborrachados, né? E esse macarrão é uma espuma de polietileno, tá? E aí o que que acontece? O pessoal teve a ideia de pegar essa... esse macarrão e colocar dentro de um pneu sem câmara e fez teste, né? Na realidade eu vi dois vídeos distintos, né? Dois vídeos, um de uma oficina e outro de um cara que foi lá, botou o cara pra rodar, ou foi a mesma oficina, não sei. E isso pareceu com uma ideia genial, uma inovação, e na realidade, pessoal, isso cai, cai, essa ideia vai cair quando o pessoal começar a utilizar de forma constante, constante e ininterrupta. Primeiro, o polietileno, esse material, ele não suporta temperaturas acima de 40 graus. Então vamos imaginar, você rodando, mesmo na rodovia, na rodovia é pior ainda, tá? Mas na cidade, você vai pegar esse trânsito doido, com engarrafamento e o calor daqui do Brasil, né? Então um pneu desse, um pneu convencional vai passar dos 40 graus, com certeza. Então em pouco tempo, tá? Eu acho que em menos de um mês, esse macarrão, né? Esse macarrãozão aí, essa espuma de polietileno, ela vai esfarelar, ela não vai se manter íntegra, como vocês veem normalmente, não vai continuar daquela forma. Então com o tempo, vai esfarelando, esfarelando, talvez um mês ela resista, mas vamos colocar aí uns três meses, vai virar pó dentro do pneu. Então não acho válido. E pra quem viaja, piorou. Quem viaja, o pneu sofre temperaturas altíssimas durante a viagem, né? Durante a utilização do pneu. Então um macarrão desse aí não vai aguentar uma viagem. Então, e outra coisa, também falaram de espuma expansiva, né? Que é uma espuma também que você coloca em acabamento de construção civil, né? É feito pra acabamento, pra preencher alguns locais e você coloca essa espuma expansiva. Também não adianta, porque a espuma expansiva, ela também só resiste a uma certa temperatura que agora eu não vou dizer pra vocês, porque eu não vi, eu não estudei. Mas eu sei que esse polietileno, essa espuma de polietileno, ela aguenta até 40 graus. Passou disso, ela começa a perder, a se deteriorar. Então não adianta, pessoal, colocar isso no pneu, não adianta. Vamos... É válida a diversão, né? Vale pela diversão, pela experimentação, mas de fato, se isso vai funcionar ou não, eu já digo pra vocês, não vai. Vai durar um tempo, um período e depois vai esfarelar. Você vai perder tempo, talvez um pouco de dinheiro, mas você vai perder tempo. Então, qual é a solução? Quais são as soluções interessantes pra hoje, que realmente elas são efetivas? É... você que tem um pneu sem câmara, realmente a vacina de pneu funciona, é legal, tá? Os pneus vacinados, né? Pra quem não sabe o que é vacina de pneu, é um líquido que você compra, é... você compra um... um cilindrozinho com esse líquido, é aplicado numa oficina ou você mesmo, se você souber aplicar, em pneu sem câmara, ok? É... câmara de ar. E aí você aplica esse líquido e esse líquido vai estar lá junto com o pneu. Eu antes, eu fiz até um vídeo, fiz até um vídeo, sei lá, uns dois anos atrás, um ano atrás, não me recordo quanto tempo, e a minha preocupação era se isso atrapalhava na ciclística da moto, né? Esse... esse líquido rodando nos pneus, se atrapalhava, é... a ciclística, né? Se podia causar algum tipo de problema. E não, não atrapalha. É... na Sitcom eu usei, é... os pneus da Sitcom, eles são vacinados e isso é uma segurança legal, porque se você tá numa rodovia ou até mesmo na cidade, é... quando o pneu fura, esse líquido, ele entra em contato com o ar externo e ele sai e veda o buraco, né? Automaticamente ele veda por alguma reação química que sofre lá e ele sai e veda, até você chegar num local pra poder fazer o reparo adequado, né? A vacina não é o reparo definitivo, é um... é um... é um paliativo, tá? Outra sugestão que eu dou é utilizar aquela... aquele reparo mesmo pra pneus com câmara. E aí sim, você tem que desmontar a roda, tem que desmontar o pneu, tem que fazer aquele reparo que todo mundo já conhece, desde quem tinha bicicleta quando era pequeno, sabia que tinha que colocar aquele reparo. Galera, não tem mágica, é isso aí, só tem essas duas formas pra... pra se resguardar de um pneu furado. Resguardar não, é um... uma é preventiva, que é a vacina, a outra é corretiva, que é o... a tirinha lá que você faz lá, aí você bota lá, cola, enfim, eu não vou saber explicar. Ah, e tem outro também que é o macarrãozinho, são três então, tem mais uma, que é pra pneu sem câmara também, que você coloca o macarrãozinho, então você tem lá o macarrãozinho, você tem lá um... um negócio, você fura, você aumenta mais o... o... o furo, né? Você vai lá, coloca o macarrãozinho e puxa, e aí ele veda, e aí feito isso você vai lá e... e calibra o pneu e ele vai ser um paliativo também, ele vai vedar, e aí o pneu você vai cortar o restinho do... do macarrãozinho e você vai rodar até achar o local adequado pra poder fazer o reparo definitivo. É isso pessoal, não tem mágica, é... vocês me pediram a minha opinião, eu... eu acho que é perda de tempo, tá? Perda de tempo, esse macarrão aí, ele vai se desfazer com o tempo, com a temperatura, as altas temperaturas que o pneu vai sofrer. Mesmo que você só rode na cidade. Ah, mas eu só rodo na cidade e tal, sim, mas você vai rodar em tempo quente, altas temperaturas, o piso, o asfalto, ele é quente pra caramba. Então você vai acabar, é... até tendo depois um trabalho pra poder desmontar o pneu, a não ser que você mesmo faça isso em casa, como experiência. Vale a pena? Mas você que sabe, você quer perder seu tempo, perde o tempo, então vai lá, se joga, desmonta o pneu, coloca lá o macarrão, é... e testa, né? Ver aí até quanto tempo o macarrão não aguenta. Mas pelo que eu vi, é... da própria indústria, ela já informa que ele tem que ser armazenado de uma forma adequada e que só aguenta até 40... é... 40 graus centígrados, até. Passou disso, ele começa a perder as suas propriedades, começa a se desfazer. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha aí ajudado aí. Eu não vejo nada contra, tá? Quem quiser usar, usa. Eu também não tô falando. Ó, isso vai fazer mal, isso vai danificar sua moto. Não, não vai danificar, não vai prejudicar o pneu, nada, 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 beleza? Não vai ter problema nenhum. Só acho que você vai perder seu tempo e um pouco de dinheiro, porque um macarrão desse não é caro, mas você vai perder tempo e dinheiro. Então, ao invés de você comprar um macarrão desse, compra junto um dinheiro pra fazer uma... comprar uma vacina, vacinar o teu pneu, que é mais efetivo. A vacina dura aí um bom tempo, pelo menos até a troca do pneu. A vacina aguenta, né? Até a próxima troca do pneu. O pneu dura aí 20 mil quilômetros, dependendo do uso. É... E aí a vacina aguenta. Não é barato, tá? Eu acho que fica entre 70 e 100 reais. É... Acho que cada tubo, uma coisa dessa. Enfim. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Beijo pra vocês. Participe das rifas. Chico Sepulveda.com.br. Além disso... Ah, lá na rifa eu tô rifando a DR-160, galera. Zero quilômetro. Tá bom? Kit Motovlog tá quase terminando também. É... Participe pra lá que vocês vão ver as rifas que tem lá. Além disso, me sigam no Instagram, pessoal. Todo dia. Muitas promoções lá no Instagram. Muitas promoções mesmo. Vale a pena. Tá bom? Chico Sepulveda lá no Instagram. Beijão pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma